Americanas, PF Descobb Triple X de ACO em Ipanema, Rio de Janeiro. A gente identificado que Miguel Gutiérrez, que aliás, cara, isso aqui é uma coisa. Quem foi que falou do Miguel Gutiérrez? Quem foi? Quem foi que falou, gente, não é possível que vocês estão vendo o que está acontecendo e não estão apontando o dedo para quem é o verdadeiro responsável, que é o Miguel Gutiérrez, o filho do... Mano, o cara foi tão cara de pau que ele conseguiu, assim, vender as ações dele dias, foi dias antes, né? Dias antes de descobrir em todo o esquema e a queda das ações todas. Cara, isso é tipo... Cara, isso é uma fraude, tipo... Ele nem disfarçou, tá ligado? Ele falou, foda-se, foda-se. Vamos liquidar minhas ações e deixar ferrar a empresa e já era. Ele nem disfarçou. A gente identificou que o Miguel Gutiérrez adquiriu 19 imóveis avaliados em mais de 40 milhões de reais. Por que é sempre imóveis, né, senhor Arthur Duval? Teve um senador aí famoso, que ele tinha uma chocolateria, também imóveis, né? A Polícia Federal hosteou a ligação desse ônibus americano, que eu queria com vocês, empreendedores, uma offshore nas Bahamas, e descobriu uma imitação patrimonial que envolve 19 imóveis avaliados em 42 milhões. As informações são do jornal Estado de São Paulo. As empreiteiras podem ter sido parte de um grande plano do Executivo para blindar seu patrimônio em vista da iminência da descoberta das fraudes do navarejista. O Tchelre nega as... Isso aí eu vou te falar uma coisa, cara. Quando você... Quando você ganha muito dinheiro de forma ilegal, existem algumas maneiras de você esconder esse dinheiro. Uma das maneiras, uma das maneiras, é você passar, por exemplo, os seus imóveis e as suas coisas para a sua esposa. Aí você tem o risco dela te dar um golpe e você tem o risco da... Como é o nome? Fizerem em El Salvador. Quando você faz uma busca de bens ampliada, é um negócio assim, tipo assim, mano, esse cara, sei lá, traficou droga, lavou o dinheiro em nome da esposa dele, então a esposa dele, na verdade, tem todos esses bens por causa da droga. Você prova a correlação e você apreende os bens, inclusive, que não estão no nome direto dessa pessoa. Para quem assistiu Sopranos, um dos caras lá das facções, quando ele é preso, ele tem que sentar e fazer um acordo com o Ministério Público de lá, porque basicamente os caras descobrem todo o patrimônio dele e os caras falam, o que você vai perder, o que você vai deixar, como é que vai ser? E eles começam a negociar. Uma das formas é essa. Outra forma é você abrir uma offshore, você abre uma empresa ou uma administradora de bens fora do Brasil e vai jogando o dinheiro para lá. Outra maneira é você, literalmente, transformar aquilo em dinheiro, papel, moeda, e de forma ilegal tirar do Brasil. Então, vamos supor, você compra lá, estou dando um exemplo aqui, você compra um milhão de dólares, você compra um milhão de dólares, aí você vai lá, transforma aquilo em dinheiro, em nota de dólar, aí você põe alguém lá com adesivo no aeroporto para levar isso aí para algum lugar. aí o cara some com esse dinheiro, ou então, por exemplo, você pode em Paris os fiscais, por exemplo, nas Bahamas, por exemplo, na Suíça, onde você chega com um bolo de dinheiro, fala, tenho aqui 5 milhões de dólares, aí você deposita lá, essa conta fica no seu nome, mas é uma conta que não faz parte do acesso aos dados de quando se quebra sigilo fiscal, então só se um cara for lá muito, e mesmo assim esses bancos não respondem a apreensões, etc. Outra forma de você fazer isso, que é o que o, é o patrão, como é o nome do traficante lá da Colômbia, o, caramba, mano, o bigodudo lá, o... O cara do narcos lá, que ficou bilionário. Putz, eu também me perdi, perdi o nome dele. Caramba, velho, como é que eu posso ter esquecido o nome dele, velho? Escobar, pô. Pablo Escobar, o que que ele fazia? Ele transformava isso em diamantes, ele ia lá, comprava os diamantes, e cara, diamante é muito caro, tá? Que aliás, a história de diamante, a história dos diamantes é uma, é uma história muito peculiar, né? Mas enfim, ele transformava, então ele punha numa caixinha, aí ele mandava alguém enterrar com ele, ele ia com uma pessoa, ia num lugar, enterrava onde só ele sabia, e ele matava essa pessoa. Ele matava essa pessoa, então só ele sabia. Tanto que é o seguinte, ele morreu, e muitas pessoas, ficam fazendo caça ao tesouro, porque acham que dá pra achar uns diamantes que ele escondeu por aí. Isso tem na série do Narcos, só que ele enterrava dinheiro. Também, é que o problema é o seguinte, o papel moeda, ele pode mofar, que aliás, teve uma senhora, acho que foi no Brasil, eu não lembro agora, que ela guardou dinheiro por tanto tempo, que quando ela foi buscar o dinheiro, era cerca de 90 mil reais, o dinheiro tinha embolorado, ela perdeu o dinheiro, ela foi pegar papel moeda, do papel desfacelou. Então não façam isso, não guardem dinheiro. Tem que fazer igual uns ex-investigados, que a gente tem que falar assim, pela Lava Jato, que escondiam com um dessecador. Hoje em dia tem aquelas embalagens, mas mesmo assim não é seguro, que você põe ele num saco, joga um talco lá dentro, e aí você põe um aspirador, aí ele deixa vácuo, então não fica circulando o ar ali. Mas mesmo assim não é seguro. O Arthur está sabendo legal disso aí. Não, eu gosto pra caramba disso, eu estou falando sério, porque é o seguinte, você começa a estudar os grandes negócios, inclusive os grandes negócios legais, e como as pessoas faziam, é cada maneira de se fazer, e é muito difícil a justiça pegar. Como é que você pega um diamante enterrado, e como é que você prova que era de alguém? É muito difícil, é muito difícil. Aí é só, Arthur, nós estamos com 3.100... E aí tem o pessoal me usando aqui, Arthur gosta de lavagem de dinheiro e tal, eu posso falar à vontade disso, porque como eu não faço nada, a gente é trouxa, você não viu a Bim Paralela procurando quem lá, e o foda é achar? A gente é otário, a gente não faz nada. Aí eu já tomei uma denúncia de funcionário fantasma, e rachadinha no meu gabinete, e abri todas as minhas contas, claro que era falsa, aí descobrimos que foi o Gil Diniz que fez lá.